Olá, meus queridos irmãos. Quero convidar você a adentrar, abrir o seu lar, para rezarmos junto conosco o Santo Terço, em honra Nossa Senhora da Primavera, a qual estamos já nos preparando para a promessa que Nossa Senhora entrará nas nossas casas do dia 22 para o dia 23. Então, quero te convidar a iniciarmos o Santo Terço, pelo sinal da Santa Cruz, livrando o Senhor Deus dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepustado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira primavera, pelas mãos de Nossa Senhora da primavera, esperamos uma nova primavera e para nossa comunidade. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, Em princípio, agora e sempre. Amém. Pelas mãos de Nossa Senhora esperamos uma nova primavera pela saúde de todos os enfermos, de nossas famílias e amigos. Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira primavera. Pelas mãos de Nossa Senhora, esperamos uma nova primavera. Pelas vocações dos renascidos em Pentecoste e pelas intenções do Santo Padre, Papa Francisco. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Pela intercessão de Nossa Senhora, tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, para concluirmos esse santo texto, convido você a rezar junto conosco a oração de Nossa Senhora da Primavera. Nossa Senhora da Primavera, venha com os teus anjos entrar na minha casa e na minha vida. Rainha Nossa, eu permito que entre hoje na minha família. Eu permito que entre em meu coração. Rainha da Primavera, me traga o teu perfume, a tua graça e o teu aconchego. Rainha da Primavera, me traga a paz e a esperança do teu Filho Jesus. Que essa casa e essa família recebam todas as graças de uma nova primavera. Mãe amada, que na escuridão do meu coração, nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia, nos traga a tua luz e o teu Filho. Nossa Senhora da Primavera, que a partir dessa primavera eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo. Que o teu perfume, que o teu cuidado e a tua libertação estejam em minha casa. Senhora da Primavera, Senhora da Esperança, Mãe do meu Senhor, Redentor e Salvador. Que esta casa e esta família conheçam o teu cuidado, a tua alegria e o poder da tua intercessão e do teu amor. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. E nos trazei numa nova primavera. Então, meu irmão, que você também possa preparar aí seu lar para receber a visita de Nossa Senhora da Primavera também na sua casa. E juntos continuaremos sempre em oração.